Combater a precariedade e os falsos recibos verdes, acabar com práticas de contratação ilegal, criminalizando os seus responsáveis, é o objetivo principal do projeto de lei que trazemos hoje a debate. É tempo de acabar com a hipocrisia dos decisores políticos, que na crítica à precariedade todos comungam das mesmas opiniões, mas na hora de tomar decisões, na hora de discutir e aprovar políticas e alterações legislativas concretas, cai a máscara sucessivamente, porque a maioria que têm composto os sucessivos governos, porque a maioria que se coliga para governar, tem-se oposto sempre e sempre à resolução deste problema. E por isso o Bloco de Esquerda propõe, neste seu projeto de lei, medidas que são inovadoras no nosso ordenamento jurídico. E se é facto que clarificamos e tipificamos o que é o falso trabalho independente, a partir da consideração das condições e apenas duas condições, se devem verificar para que se considere que estamos em presença de um contrato de trabalho efetivo, e estou a falar das condições previstas no Código de Trabalho para a presunção da existência de um contrato de trabalho, e se propomos esta clarificação, propomos também a obrigatoriedade da integração dos falsos recibos verdes nos quadros das empresas e serviços, porque este projeto se dirige aos trabalhadores do setor público e do setor privado, propomos essa integração nas empresas, na segurança social e nas finanças, garantindo que toda a antiguidade prestada em falso trabalho independente é tida em conta no tempo de serviço. Por outro lado, e a grande inovação é que criminalizamos a desobediência das empresas e serviços às indicações da Autoridade para as Condições de Trabalho, entidade a que neste projeto reconhecemos competência para proferir despacho de auto de notícia. Alargamos os poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho, aliás, dando consistência legal a ideias defendidas pelo próprio Inspector-Geral de Trabalho, dando consistência legal a declarações preferidas no passado por ilustres deputados e deputadas do Partido Socialista, que se queixavam da falta de poderes da Autoridade para as Condições de Trabalho. E pretendemos, desta forma, acabar com a impunidade com que empresas e serviços se tenham sempre utilizado para contratar trabalho escravo, um novo formato de trabalho negreiro em pleno século XXI. E falo dos serviços da Administração Pública, nomeadamente na área da Educação. e falo dos serviços das telecomunicações em todas as áreas e falo de muitos call centers que, utilizando esse trabalho, estão a fazer, efetivamente, trabalho efetivo. Defendemos por isso, senhoras e senhores deputados, mão pesada para os prevaricadores, porque para além das sanções acessórias que prevemos neste nosso projeto, prevemos que em caso de reincidência se considere crime de desobediência qualificada prevista e tipificada no atual Código Penal, o que significa dois anos de prisão ou 240 dias de multa para quem continue a não cumprir a lei. Em suma, senhoras e senhores deputados, estabelecemos aqui um procedimento especial e autónomo de combate aos vossos recibos verdes. Porque há uma geração que clama por este combate. Porque se recusa a ser uma geração parva, vivendo dramas laborais, pessoais e sociais que todos bem conhecemos e que todas as bancadas nesta Câmara não se cansam de exemplificar. E por isso esta geração se recusa a ser tratada como os novos jornaleiros do século XXI. E aqui hoje, senhoras e senhores deputados, não invoquemos a crise para não tomar medidas. Não invoquemos a dívida para não tomar medidas. Os procedimentos que aqui propomos não têm qualquer custo para as empresas e serviços. Até porque já pagam salários aos trabalhadores que estão a falso recibo verde. Então, simplesmente, o que aqui propomos é da mais elementar justiça. É hoje o dia de acabar com a hipocrisia do discurso para passar à ação prática. O governo do PSD e do CDS tem hoje aqui uma oportunidade, uma oportunidade de aprovar um procedimento legislativo que acaba de vez com este regabove, com esta insensibilidade social, dando resposta à geração do presente e à geração do futuro.